E aí pessoal, eu sou a Victoria Gorska e sejam bem-vindos mais uma vez. No programa de hoje nós vamos recordar um pouquinho da entrevista que eu fiz com a Victoria Lachac, isso mesmo, ela tem o mesmo nome que eu, e essa jovem escritora com livros sopros. E pode rodar! Mais um lançamento da nossa querida Victoria Lachac, que está aqui estreando o seu segundo livro. Tudo bem, Vi? Tudo bem, e você? Eu estou bem também. Você podia contar um pouco do enredo do seu livro? Claro! A história é a seguinte, o gênero é Realismo Fantástico, e se passa em São Francisco, nos Estados Unidos, e lá tem uma menina, que ela nasce, e assim que ela nasce, um anjo é designado para proteger ela para toda a vida. Daí, logo depois, aparece um demônio, que para também ficar do lado dela toda a vida. É a partir dos sete anos, aproximadamente. Daí mostra a disputa entre esses dois seres sobrenaturais, e qual que domina mais, qual que domina menos, dependendo do momento. Caramba! Nossa, mas muito interessante, hein? Qual foi a sua inspiração para criar essa história, né? Caramba, eu gostei! Eu te adoro! Obrigada! É que eu viajei para a Califórnia, no ano em que eu comecei a escrever esse livro, né? E eu fui para São Francisco, eu achei a cidade bem legal, daí eu comecei a imaginar como que seria essa cidade como um plano de fundo, para Anos e Demônios e tal, acho que seria uma boa ideia usar essa cidade. Sim! Uma inspiração! Nossa, achei legal! E eu sei que você viaja bastante, né? Pelo mundo inteiro. Sim, eu gosto bastante de viajar. Sim, é bem interessante, né? Por isso que tem essa criatividade tão, você sabe, tão boa, tão grande, né? Para fazer, criar, porque realmente criar um livro, gente, não é fácil, né? Você tem que... Já para criar a história já é difícil, imagina escrever, pôr no papel e tal. E eu quero saber se, além dessas duas histórias, dois livros, você já tem outras histórias que você não publicou, mas que você criou, assim? Eu tenho várias prontas e tenho algumas fanfictions, que são adaptações de filmes reais, né? E eu tenho um outro livro que talvez saia no final do ano, que é de ficção histórica igual ao Coragem, só que é em um país diferente, é uma época diferente, tudo. Nossa, que legal! E eu quero saber para o pessoal, na sua escola, será que eles te veem como uma escritora, eles sabem o que você escreve? Alguns sabem, outros não. Eu publico no Face, no Insta, mas não é todo mundo que me segue, me curte lá. Então, alguns sabem, outros não. Mas a maioria sabe, eu acho, a maioria sabe. Tem gente que nem me conhece, às vezes me param na escada, assim, ah, você é a menina que escreve? Legal! E seus amigos? Eles devem ficar, caramba, minha amiga é uma escritora, pega, meu, faz um livro, gente, como assim, né? Eles ficam bem orgulhosos, é muito legal, muito legal. Ah, com certeza! E esse, qual é o nome, é Fan Fiction? É, Fan Fiction, eu também faço. Quais histórias você já fez? É, de Fan Fiction? Eu fiz uma do Batman vs Superman, fiz uma sobre um jogador de futebol da Alemanha, mas acho que ele nem está mais na seleção, e uma de Star Wars. Nossa, Star Wars! Sabia que eu não sei nada de Star Wars? Eu não sabia também, aprendi com os filmes, eu comprei um box com todos os filmes, assisti, daí comecei a fazer fanfic. Ah, entendi. Gente, esse livro está inédito, está maravilhoso, eu já adquiri o meu aqui, e eu vou ler com certeza, viu? Então foi isso, um beijo da Vitória Górski, das duas Vicks, e... Manda seu beijo aí. E até a próxima entrevista, beijo! Tchau! Bom, pessoal, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, e até a próxima!